Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Devastar, eu estou aqui hoje com o controle arcade Gênesis da Cristina Costa, Cristina comprou comigo pelo Mercado Livre e comprou o do Xbox One, então essa versão aqui funciona no Xbox One, no Xbox One S, no Xbox One X, que é o mais novo aí, e no PC, ele tem também entrada P2 para conectar o fone de ouvido e o cabo USB dele é destacável, então vai guardar na mochila, vai para algum lugar, você pode destacar o cabo e está levando ele, bom, então vamos lá fazer uma demonstraçãozinha aqui, e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Bom, vai dar uma situaçãozinha rápida aqui, só para mostrar o controle de funcionamento antes do envio. Agradeço a Cristina pela compra, agradeço a cada um de vocês por estarem acompanhando o meu canal aí. Meus contatos estão na descrição, WhatsApp, Facebook e alguém que estiver desejando um controle aí, de repente quer um customizado, quer um do que eu tenho no catálogo aqui, podem entrar em contato comigo. No mais, fico por aqui galera, aquele abraço, valeu! Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster, seu arcade é aqui!